Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias, agora eu tenho um recado importante para você que quer comprar uma casa nova, você que está pensando em alugar um apartamento maior, colocar a sua loja ou seu escritório em um ponto de melhor visibilidade para os seus clientes e, por que não, arrumar um pavilhão novinho para a sua indústria. Todas essas opções você vai encontrar na Solar Imóveis, que é um milhão de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você. Visite agora mesmo a Solar Imóveis, que está no centro do Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br Aqui no site da Solar, você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Tire suas dúvidas também para o telefone 3-519-8630, 5-4-3-519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis!